e aí eu vou pôr essa bola aqui ó eu vou pôr essa bola aqui galera, não é fácil não, fi só pra saber ó aqui ó aqui ó eu ando já aqui ó eu ando já aqui ó reta lá ó bola reta na mesa lá ó não é fácil não na fina não fi é nóis aqui ó Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.